Fala galera, beleza? Ó, tô trazendo um vídeo pra vocês, estamos aqui com uma revisãozinha em andamento, né? E muitas das vezes a gente lava os pneus, lava as rodas e acaba ficando essa sujeira aqui, ó A gente mesmo escovando bastante, não consegue remover, não consegue dar um acabamento legal E às vezes vai entregar um serviço ou vai finalizar uma limpeza de uma bike aí E acaba ficando essa sujeira aqui, fica até chato a gente entregar, né? Parece que não foi limpo, mas na verdade a gente tentou tirar e não dá certo, tá? Eu vou apresentar pra vocês um produto da Two Wheels, né? Que é o Walk and Dry, tá? Esse produto aqui que é um produto pra limpeza seca, que a gente utiliza pra bike inteira, tá? Mas ela dá um resultado bem surpreendente nos pneus, né? Onde mesmo pra quem lava com água, mesmo com outros produtos No final quer dar um acabamento, quer dar um brilho, quer dar uma limpeza mais profunda Dá pra utilizar ele depois, né? Logicamente que ele utiliza seco, sem água Então você pode utilizar ele pra finalização, né? De um serviço Assim como nas revisões que nós fazemos Às vezes a gente lava as pecinhas Por exemplo, aqui há um câmbio, né? Foi todo lavado, né? A gente desengraxou tudo ele aqui Porém, umas partes ficam mais branquiçadas O plástico que ele vai ressecando E quando a gente aplica ele com o pincelzinho lá Ele dá aquela finalização Ajuda a conservar o plástico e a borracha Então, tá? Serve pra toda a bike Mas no caso do pneu, a gente vai fazer igual esse aqui, ó Esse aqui foi limpo, tá? Já foi, tinha sido lavado, né? Tava daquele jeito lá, vocês viram E olha só como que ficou Pretinho O pneu ficou zero, zero, zero Parece que é novo, né? Ele deixa o pneu zero Além de conservar a borracha, né? De proteger a borracha Não agride borracha, não agride plástico Não agride nada Ele tem carnaúba na composição Que vai dar esse brilho aqui E ajudar ele a proteger Então, olha a diferença aí Pneu sujo Pneu limpo, tá? O que a gente vai fazer aqui? Muitas das vezes eu posto vídeo pra vocês A gente posta sempre conteúdo mostrando os produtos Mostrando todo o nosso serviço Dicas aqui também E às vezes o pessoal desacredita Acha que não é a verdade Ou imagina que a gente utilizou Fez o serviço de outra forma Então, nesse caso aqui Eu vou aproveitar esse vídeo E a gente vai fazer a limpeza nesse pneu aqui Principalmente na parte do pneu A roda aqui eu vou deixar pra mim limpar depois Mas eu vou fazer a parte do pneu Pra vocês verem Sem cortes, tá? Eu vou fazer diretão esse vídeo aí Pra vocês curtirem e ver como que é feito Como que é fácil fazer essa limpeza, né? E como que fica o resultado, beleza? Então aqui, ó Eu sempre começo pelo bico Por quê? Porque eu tenho uma referência Eu faço em quatro partes, né? É 90 graus aqui 90 graus 90 e 90 Pra gente chegar ali 360 graus Que é a circunferência inteira Certo? Então, ó Eu começo pelo bico Eu sempre venho com o produto, ó Faço 90 aqui Espalho um pouquinho Com um pincelzinho de pintura mesmo Só pra poder Pegar em todas as partes, né? No caso dos pneus aqui mesmo Eu gosto de fazer ele com a escovinha Aquela escovinha de lavar roupa mesmo Tá bom? Ó, essa aqui, por exemplo, ó Escovinha de lavar roupa Pra gente escovar melhor, tá? Porque aí a gente tem um resultado melhor Na parte da roda A limpeza da bike geral A gente utiliza o pincel Que é melhor, tá? É um cego das mais macias Então não tem perigo de riscar E consegue também chegar em Em vários lugarzinhos Que a gente Que a escova a gente não consegue, tá? Então esses cantinhos de raio Detalhinhos que a gente não consegue chegar Com o pano, né? Você consegue ele com o pincelzinho Somente com o produto Ele já seca E já dá aquele acabamento top Beleza? Vou escovar aqui E vocês vão acompanhando aí Ó Sem fazer muito esforço Eu sempre faço em movimentos circulares Pra gente pegar todos os cantinhos aqui Vim até aqui Agora vem de novo Aqui no pneu eu gosto de passar direto Mas quando é parte da bike Eu pego e aplico ele no pincel E do pincel eu passo nas partes Dá pra dar uma espalhada Escovinha Tá aí Metade pelo menos Dá pra você já vir com o paninho Enxugar ele, tá? O paninho Eu utilizo um paninho microfibra Mas é um paninho já velho Então a gente utiliza ele pra limpeza Certo? Posso limpar Mas ele também já vai secando Tá vendo? Já vai secando Já vai dando acabamento Então enquanto você vai lavando a roda aqui Chega no final O comecinho já tá seco Beleza? Eu gosto de limpar somente as bordas dele aqui Porque às vezes a sujeira escorre pro canto E acaba secando na lateral Então a gente pega O que dá pra gente fazer Eu vou fazer só metade do pneu primeiro Pra vocês verem E depois eu finalizo ele Espirro no pincel Né? E a gente vem aqui, ó Ó Só pincel mesmo Só de aplicar o produto Depois você passa o pano O próprio pano já Dá aquele acabamento Acabamento fica top O serviço Realmente fica de qualidade Porque você acaba entregando a bike Totalmente limpa, né? Fica realmente zera mesmo Tá? Então Consegue entregar um serviço de melhor qualidade Pro cliente Ou até mesmo pra você que tá limpando a sua bike Consegue dar aquele acabamento Legal mesmo Depois da limpeza Porque não adianta limpar a bike inteira Às vezes lavar a bike inteira E o pneu fica tudo esbranquiçado, né? Fica feio O bom é sempre os pneus limpinhos também Além de ajudar E a limpeza, né? Também ajuda a conservar É simples, tá vendo? Aplica ele ali Vem com o paninho E move Não precisa aplicar mais nada Não dá aquele brilho molhado Tem os casos Quando você aplica silicone Você aplica um outro produto Ele dá aquele brilho molhado Aquele que junta sujeira E aqui é diferente Que nesse caso Como ele dá a cor Ele limpa realmente Ele dá uma cor original do pneu O pneu ele fica mais fosco Porém ele fica limpo E não tem aquele risco De ficar juntando areia Fica juntando sujeira Pó Quando você passa Naquela estrada de terra mesmo Aquele pozão que fica Não tem Ó Já dá pra vocês verem aí Daqui até aqui Eu lavei Tá? O pneuzinho fica Pretinho Agora Ó Onde tá o bico aqui A divisão onde eu não lavei Pra cá Ó como que tá Amarelado Né? Tudo amarelado Pretinho Ó Fica zero o pneu Novo, novo, novo Né? E você consegue recuperar A lateral do pneu Fica sempre limpinha Tudo esbranquiçado Tudo pretinho Tá? O pneuzinho fica Zero mesmo Tá? Então agora eu vou finalizar A limpeza dele pra vocês aí Né? Daqui a pouco eu mostro Totalmente o resultado E como ficou aí Mostro as duas também E mais detalhes Com a câmera na minha mão Beleza? Vamos no esquema Pra limpeza da bike Como eu falei Você pode utilizar Spihide no pincel E do pincel Você passar nas peças Você vai economizar Muito mais produto Vai ter um rendimento Muito maior aí Então Tá aí O Alclean Dry Esse é o produto Da Two Wheels Aqui no caso É 500ml Dá pra fazer Várias limpezas Várias lavagens Na bike Rende muito mesmo Tá? Se você souber utilizar Rende bastante aí Beleza? Se você gostou dessa dica Não sabia um produto Que deixava o pneu assim Sem ficar aquele aspecto molhado Aquele aspecto que fica grudando Tá aí o produto O Alclean Dry Pra vocês utilizarem Beleza? Galera Muito obrigado pela atenção Que Deus abençoe a todos E se você não for inscrito No nosso canal Se inscreve aqui Deixa aquele like Se tiver alguma dúvida Comenta aqui embaixo também Beleza galera? Valeu!